Música Olá, com a chegada do período de estiagem, cresce a preocupação com as queimadas, uma ameaça à vegetação e aos animais silvestres. No NBR Entrevista, vamos conversar com Gabriel Zacarias, chefe substituto do Previo Fogo, o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É um prazer para nós do Previo Fogo estar, nesse momento, conversando sobre a questão dos incêndios florestais aqui nesse programa do NBR Entrevista. Para começar, então, que tipo de cuidado é preciso ter nessa época do ano? Essa época do ano é uma época que começa a seca, a vegetação começa a secar, a quantidade de água, a umidade do ar, começam a baixar ainda mais, talvez a níveis críticos, dependendo da situação e do local. Então, os cuidados são proteger a vegetação e também as suas residências de fontes de calor, de algo que possa gerar fogo ou do próprio fogo em si. O que causa a queimada hoje? Hoje em dia, as principais causas de incêndios florestais são causas humanas. No Brasil, tem esses estudos que dizem que de 90 a 95% dos incêndios são causados por pessoas, seja por descuido, seja por atos de vandalismo, seja por imprudência. Então, por vezes, aquela pessoa que vai queimar o seu lixo, o seu resto de poda no quintal da sua casa, acaba causando incêndio porque não sabe fazer de maneira correta. Também há uso do fogo na produção, então existem aquelas pessoas que fazem o corte da vegetação para depois produzir, para plantar e aí queimam a vegetação cortada. Isso é um risco? É um risco. Mesmo que a pessoa faça isso com cuidado, enfim, não vale tentar, é perigoso. Existem hoje diferentes maneiras de se produzir. Então, temos tentado incentivar ao máximo para que as pessoas não utilizem essa técnica de queimar a vegetação para poder produzir. Inclusive, porque essa vegetação é uma forma de adubo, é uma forma de produzir mais, melhorar. As pessoas que resolverem e que tiverem convicção de que o ideal para a sua área é a queima, devem pedir autorização no órgão responsável, geralmente o órgão estadual, verificar o período crítico e fazer os aceiros em volta da área. Então, proteger para que queime e queime só o local que tem esse objetivo. Para queimar para outro lugar. Exatamente. E aquela pessoa que joga o toco de cigarro pela janela? Então, essa é uma das situações bastante críticas que nós temos, né? Aquelas pessoas que causam incêndios muitas vezes sem nem perceber que estão fazendo isso. Aquela pessoa que joga uma bituca de cigarro, aquela pessoa que vai fazer uma pescaria e não apaga direito a fogueira que a pessoa fez, né? Aquela pessoa que deixa alguma chama acesa de alguma atividade que ela fez, uma vela, e sem saber que causou, que poderia causar um incêndio. Então, esse também é um problema muito grande que a gente tem. Agora, o que diz a legislação? A legislação pune a pessoa responsável por uma queimada, por um incêndio, enfim. Sim. Assim que não seja de propósito? Sim. Quando identificado o autor, ele pode responder civil, administrativa e criminalmente. Então, existe multa, pode ocasionar prisão também, se for o caso, e a pessoa também tem que ressarcir os danos ou recuperar os danos causados. E aí varia muito da situação. Aquela pessoa que fez um fogo intencional, aquela pessoa que quis fazer uma queima na sua propriedade para produzir sem pedir autorização, se o fogo pegou só a propriedade da pessoa ou outras propriedades, se pegou, por exemplo, uma área protegida como uma unidade de conservação ou uma terra indígena. Bom, falando em queimadas e incêndios, né? Tem algum bioma que é mais prejudicado? Vocês fazem esse acompanhamento? Tem esse levantamento? Sim. Biomas como o cerrado, ele é um bioma que tem uma certa adaptação aos incêndios florestais. O bioma se desenvolveu com os incêndios florestais. Então, quando se tem a queima espaçada, uma vez a cada 4, 5, às vezes até a cada 20 anos, o bioma se recupera muito bem. Mas não é com a frequência que nós humanos temos queimado, que a gente queima ano a ano e isso degrada. Agora, outros biomas como a Mata Atlântica e principalmente a Floresta Amazônica, que hoje é uma das áreas que mais queima, elas não estão adaptadas aos incêndios florestais. Então, um dano de incêndio pode precisar de 20, 30, 100 anos ou até não se recuperar mais. Diferente do cerrado, que também sofre com os incêndios, não estou falando que você pode queimar à vontade, mas que é uma vegetação que está mais adaptada. Então, biomas, principalmente os muito úmidos, como a Floresta Amazônica ou a Mata Atlântica, são biomas que a recuperação é lentíssima quando consegue se recuperar. Muitas vezes não consegue se recuperar. Agora, no caso dos animais silvestres, isso aí não é escapatória, né? Não é escapatória. Não é escapatória. E a gente se preocupa muito com os animais maiores. Então, até o símbolo do pré-fogo é o tamanduá, porque é um dos animais que mais sofre com o problema de incêndios florestais, por ser um animal muito lento, mas animais menores, a fauna de répteis, principalmente os pequenos, de insetos, é uma degradação muito grande. Tanto com a passagem do fogo, quanto depois com a falta de alimentos, com a falta de abrigos. Então, espécies que perdem seus alimentos com fogo e ainda se tornam alvos de outros animais maiores. Então, sempre há um desequilíbrio. Prejuízo muito grande, né? Sempre há. Existe alguma relação entre queimadas e efeito estufa? Sim. O Brasil é responsável... As emissões de gases causadores do efeito estufa, no Brasil, 75% dessas emissões são provenientes dos desmatamentos e das queimadas. Da conversão do solo natural para outro tipo de uso. Mais do que veículos, indústrias, principalmente o gás carbônico. Então, esses provenientes do desmatamento e dos incêndios florestais são a causa de 75% das emissões brasileiras. Então, a gente pode afirmar que as queimadas estão entre os principais problemas ambientais enfrentados pelo Brasil? Sim. Nós gostamos de fazer uma diferença, que eu acho que é muito importante para a população entender, que existe a queima controlada e os incêndios florestais, que também muitas vezes são chamados de queimadas. Qual é a diferença? A queima controlada, você solicita a autorização do órgão. O órgão dando essa autorização, você vai poder fazer acero, você vai ter um objetivo para essa queima e você vai queimar aquela área. Um incêndio florestal não. É um fogo em qualquer tipo de vegetação, mas que não tem um controle. Então, você vai ter que gastar recursos para combate, recursos para identificação. É muito mais caro. Uma queima controlada, quando feita da maneira correta, acerada, com objetivo, usando as técnicas de queima, ela é muito menos onerosa. Causa uma degradação, assim como os incêndios, mas bem menor, muito mais localizada e sem que haja necessidade dos esforços de combate. Ela começa e morre nela mesma. A gente pode afirmar que as queimadas e incêndios, os prejuízos vão além da questão ambiental? Com certeza. Com certeza. Nós gostamos muito de citar as questões econômicas. Então, ao perder vegetação, a gente está perdendo matéria-prima, a gente está perdendo o solo produtivo. Nós estamos gerando fumaça. Essas fumaças podem parar carros, atrapalhar trânsito de rodovias, pode parar aeroportos, se você estiver próximo de cidades. Muitas cidades do Brasil têm aeroportos e os aeroportos, por vezes, têm que parar de funcionar por causa dos incêndios florestais. Nós temos os danos à saúde também. Então, já é comprovado que a fumaça causa diversos problemas respiratórios. Essa época de estiagem, que já é um número, uma época de maior quantidade de internações por problemas respiratórios, por causa da seca, é agravada por causa da fumaça dos incêndios florestais. Agora, Gabriel, como é que é o trabalho do Previo Fogo? O Previo Fogo, além de atividades, de parcerias com instituições para trabalhar a organização nacional de incêndios florestais, uma organização em todos os níveis de Estado, federação, Estado e município, ele também tem a contratação de brigadas. Então, anualmente, é contratado em torno de 1.700 brigadistas para trabalhar hoje nas áreas federais, nas áreas protegidas federais. Então, o IBAMA, o Previo Fogo, que faz parte do IBAMA, contrata em apoio a FUNAI, para proteção de terras indígenas, proteção de projetos de assentamentos e áreas de quilombolas. E dá um apoio ao ICMBio, que tem a contratação deles, o Instituto Ticumentes, que é responsável pelas unidades de conservação federais. Então, o Instituto Ticumentes também tem a sua contratação. No caso do Previo Fogo, em específico, essa contratação, nós identificamos quais são as áreas federais que sofrem maior quantidade de incêndios e que, ao mesmo tempo, têm áreas a serem preservadas, áreas com vegetação nativa, remanescentes e população exposta. Com esse, feito toda essa avaliação, a gente identifica quais são as áreas prioritárias para proteção ao longo dos anos, capacitar, contratar, treinar e combater pessoas para combater incêndios florestais. Então, hoje, o IBAMA trabalha com aproximadamente 1.700 pessoas contratadas, além do seu quadro fixo de servidores. Agora, como é que vocês fazem o monitoramento dos focos de incêndio? Existem diversas maneiras, todas interligadas. A primeira dela, de uma visão mais ampla, é o monitoramento via satélite. Então, com os dados fornecidos diariamente pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós identificamos os focos de calor nas áreas que pretendemos proteger, mas no país como um todo, para ter uma situação. Então, a gente tem a situação do país e, ao mesmo tempo, a gente tem focado especificamente nas áreas que a gente pretende proteger. Quando é identificado um foco de calor, as equipes de terra vão ao local para identificar se há um incêndio mesmo, se foi uma queima controlada e se há necessidade do combate. Além desse monitoramento, as equipes do pré-fogo possuem veículos. Então, no momento que ela não está em combate, nas suas áreas de responsabilidade, ela está fazendo ronda, visitando as residências para falar sobre a prevenção de incêndios e também para que os moradores entrem em contato com a brigada, que geralmente são moradores locais também, para informar quando detectam um incêndio, porque nem todos os incêndios são captados por imagem de satélite ou às vezes demora, se é um incêndio menorzinho. Então, a população percebe, já entra em contato com as brigadas locais e elas vão fazer esse combate para não deixar virar um grande incêndio. Então, não é só um trabalho de fiscalização, é um trabalho educativo também. Sim, sim. As brigadas do pré-fogo trabalham principalmente a prevenção, a educação da população e, quando necessário, o combate. E a época mais crítica é agora na seca, né? Exatamente. É o período, no Brasil, de uma maneira geral, é o período de junho a novembro. No norte do país, principalmente em Roraima e no sul da Bahia, é um período um pouquinho contrário, é de janeiro a abril, mais ou menos. Então, tem que ficar atento o ano inteiro, né? Sim, a gente trabalha o ano inteiro prestando atenção nos incêndios florestais. Bom, Gabriel, de que forma que a população pode contribuir realmente fazendo a denúncia, entrando em contato com o pré-fogo? Sim, é entrando em contato com o pré-fogo, entrando em contato quando identificado um incêndio, também entrar em contato com a polícia, se tiver aquela percepção de que foi uma coisa criminosa, então é sempre importante entrar em contato com a polícia. Tem seus órgãos ambientais também, tem sua área ambiental dentro da polícia, os batalhões de polícia ambiental, que são treinados para atuar nessas situações, além dos corpos de bombeiros. Então, identificou um incêndio, pode entrar em contato com os órgãos municipais ou estaduais de meio ambiente, com o órgão federal, pode entrar em contato com o corpo de bombeiros ou com a polícia. Tá certo, então, Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações na página do IBAMA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.